Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Artesanato Mágico. O meu nome é Sandra e eu hoje estou aqui com mais um trabalho de Natal. Eu fiz este presépio com canudos de papel de revista. Ele ficou muito bonito, como vocês podem ver. Ficou um trabalho muito original, muito reciclado. É um trabalho muito fácil de fazer. Espero que vocês gostem de aprenderem então a fazer este presépio. Aqui comigo, se vocês já estão a gostar do vídeo, deixem o vosso like. Se vocês estão a chegar agora aqui pela primeira vez ao canal, inscrevam-se, ativem o sininho para não perderem nenhum trabalho que eu vou colocando aqui. Querem então aprender a fazer este presépio? Sigam-me então no passo a passo até ao final. Eu já tenho aqui então os canudos feitos, os canudinhos de papel. Para quem ainda não sabe fazer canudos de papel no meu canal, eu tenho um vídeo onde está a explicar como é que se faz os canudos de papel. Eu vou deixar o link aqui em cima nos cards e também na descrição do vídeo. Para fazer as imagens do presépio, eu vou utilizar este cone que é de esferovite. Para começar aqui o trabalho, eu vou pegar então em quatro canudos de papel e vou fazer assim um género de uma estrela, aqui com os canudos. Portanto, eu vou fazer mais ou menos, vou pôr os canudos, vou dispor os canudos assim mais ou menos nesta posição. Portanto, eu vou colar então aqui com a cola, com a cola branca. No entanto, se vocês quiserem, também pode utilizar a cola caseira. E eu agora vou então colocar este canudo assim aqui por cima. Forma uma cruz. Agora com outro canudo, vocês vão colocar aqui mais um pouco de cola. Com este canudo, vocês cruzam assim desta forma. Agora com outro canudo, vocês vão colar aqui por cima deste canudo. Vocês colocam aqui então a cola. E vão colar então aqui o outro canudo. Estão a ver? Ficou nesta disposição. Agora aqui no molde de esferovite, vocês vão utilizar um pouco desta fita cola, que é a fita cola normal de pintor. Vocês vão tirar aqui um pouco da fita cola. Não precisa de ser muita fita cola. Vão fazer assim uma pequena dobra, assim, desta forma. Um pequeno canudo. Assim. E vão colar aqui no fundo do molde. Assim, desta forma. E agora vão pôr aqui por cima. Portanto, isto vai-me permitir trabalhar aqui em toda a volta do cone, sem que o cone se movimente. Vocês agora vão pegar neste canudo, que foi o último que vocês colaram. E nós vamos então começar a trançar, então, aqui a nossa figura do presépio. Vocês vão pegar então neste canudo e vão passar para cima deste segundo canudo. Ou seja, deste aqui. Este aqui vai levantar, eu vou virar aqui um pouco a peça para vocês verem bem. Este vai levantar, então, e vai passar para cima deste terceiro. Assim. Estão a ver? Eu vou virar novamente. Agora, este canudo aqui, que foi o terceiro canudo, vai passar para cima do seguinte. Que será este. Eu vou virar novamente. Este aqui vai passar para cima do seguinte. E assim sucessivamente. Portanto, vocês vão fazendo sempre este trançado, passando o canudo anterior para cima do próximo. Este agora vai passar para cima deste. Vocês vão abrindo bem os canudos, para eles não ficarem todos juntos. Eu vou rodando a peça, para vocês verem bem. Agora, este canudo vai passar para cima do seguinte. Assim. E este para cima do seguinte. Vai levantar e passa para cima do seguinte. Este levanta. E passa para cima do seguinte. Portanto, este trançado é um trançado muito fácil de fazer, como vocês já puderam ver. É sempre a passar uns canudos para cima dos outros. Seguindo sempre a lógica do anterior passar para cima do próximo. Vocês vão fazendo isto em toda a volta aqui do molde. Até chegarem aqui acima ao topo. Então, eu estou aqui mesmo a chegar ao topo aqui do nosso molde. Eu vou continuar então aqui a trançalha. Da mesma forma. Agora que vocês chegaram aqui ao topo, eu vou começar então aqui a fechar aqui a nossa imagem. Portanto, eu vou pegar então neste canudo e vou passar por cima deste e fecho. Portanto, vou cortar o excesso e este canudo desaparece. Então, vou virar assim para vocês verem melhor. Eu vou cortar aqui então o excesso. E vou colar então aqui com a cola. Neste caso, e para facilitarmos então aqui a colagem, para ser um pouco mais rápido, eu vou utilizar esta cola fria. No entanto, se vocês quiserem usar a cola branca, também podem utilizar a cola branca. Assim, estão a ver? Agora, este canudo vai passar por cima deste e fecha. Assim. Eu vou cortar então aqui o excesso. E vou colar. Este vai passar por cima deste. Assim. Assim. E vou também fechar. Vocês vão fazendo isto com todos os canudos até chegarem ao último canudo. Assim. Agora, aqui por baixo, vocês vão cortar aqui estes canudos para conseguirem, então, arrematar, conseguirem tirar o molde e arrematar as pontas. Portanto, vocês cortam com muito cuidado. Tiram aqui a fita cola. E vão retirar, então, o molde daqui dentro. Com muito jeitinho, para não desmancharem o trançado. Vocês puxam assim com cuidado e ele sai. Pronto. Agora, eu vou arrematar estas pontas aqui soltas, da mesma forma como eu fiz também para aqui. Pronto, o nosso fundo ficou assim. Estão a ver? Então, como nós precisamos do José e da Maria, vocês vão fazer outra imagem igual a esta. Então, eu já tenho aqui as duas imagens. Estão a ver? Ficou assim. Eu agora vou fazer a cabeça das imagens. Eu vou, então, utilizar aqui... Eu vou utilizar aqui o palito de churrasco, o canudo, e vou enrolar assim. Vou fazer aqui, assim, uma roda de papel. Eu vou enrolando aqui no palito de churrasco. Eu já tenho, então, aqui a roda de papel. Eu vou fazer, então, mais três rodas para as cabeças das imagens. Eu já tenho aqui, então, as quatro rodinhas, não é? Eu agora, o que eu vou fazer é pegar numa das rodinhas e, com muito jeitinho, eu vou, então, criar, assim, com os dedos, uma curvatura, uma ligeira curvatura, aqui no... aqui na roda, na rodinha. Vocês vão fazendo com muito cuidado para não desmanchar, então, aqui a... a rodinha. Vou fazer com muito cuidado. e ela vai ficar assim, estão a ver? Com uma ligeira curvatura. Vocês vão fazer o mesmo para as restantes... as restantes rodinhas. Então, eu já fiz aqui a curvatura aqui nas rodinhas. Eu agora vou passar, então, aqui a cola branca aqui na borda da... da roda. e vou colar as duas rodas uma na outra, muito certinho. Portanto, elas têm que bater as duas muito certas para a cabeça não ficar torta. Vocês vão fazer agora o mesmo também para estas duas rodas. Agora, vou colar, então, a cabeça aqui, assim, ao corpo. Eu vou utilizar, novamente, aqui esta cola fria porque é mais rápido para secar. Mas, se vocês quiserem, também podem utilizar a cola quente ou também a cola branca. Vocês vão, agora, fazer o mesmo para a outra imagem. Eu, agora, vou fazer, então, o Menino Jesus. Eu vou pegar, então, aqui num canudo de papel e vou dar, aqui, assim, uma espalma dela aqui no canudo de papel e vou dar, assim, aqui uma pequena dobra. Assim. Vou dobrar, novamente. e vou dobrando, assim, até atingir o tamanho que eu quero para o meu Menino Jesus. Para fazer, então, agora a cabeça do Menino Jesus eu vou pegar, então, aqui num canudo de papel aqui no palitinho de churrasco e vou, então, enrolar. Vai ficar, assim, uma rodinha. Eu, agora, vou colar, então, aqui a cabecinha aqui ao corpo. E vamos, então, deixar secar a cola e o Menino Jesus está feito. Agora, para fazer a caminha do Menino Jesus nós vamos fazer mais ou menos da mesma forma que fizemos para fazer a figura do Menino Jesus. Portanto, vamos pegar noutro canudo e vamos fazer, então, aqui a dobra um pouco maior daquela que fizemos para o Menino Jesus. Uma vez que estamos a falar na caminha do Menino. vamos, então, assim, dobrando e vamos enrolando até obtermos o tamanho que pretendemos para a nossa caminha. Aqui na caminha já está feita vocês vão com os dedos fazer, assim, uma leve curvatura aqui na caminha. Assim. Eu já tenho aqui a caminha do Menino Jesus o Menino Jesus e as palhinhas para fazer, então, aqui a cama. Eu vou utilizar, então, esta cola fria e vou colocar aqui, então, a cola na caminha do Menino Jesus. Vou espalhar, então, aqui a cola por toda a cama e agora, com as palhinhas vocês vão pondo, então, aqui em cima da caminha. Vão tapando toda a caminha com as palhinhas. vocês vão pondo, então, assim, aqui as palhinhas dentro da caminha. Eu agora vou, então, acertar aqui as palhinhas com a tesoura para ficar aqui com o aspecto mais redondinho. Portanto, a caminha ficou, então, assim. Eu agora vou colar aqui o Menino Jesus em cima. Eu vou colocar, então, aqui a cola no Menino Jesus também na cabecinha e vou, então, pôr o Menino Jesus aqui deitado nas palhas. A caminha do Menino Jesus ficou, então, assim. Eu vou, então, começar a fazer a base aqui do presépio. Portanto, eu vou utilizar na mesma os pauzinhos de... os canudos de papel e vou, então, enrolar aqui no palito de churrasco porque eu vou fazer uma base redonda. eu já tenho aqui a base. Ela ficou, assim, deste tamanho. Eu vou, então, agora colar aqui as figuras em cima aqui da base. Eu vou pôr, então, aqui a cola. Vou colar o São José aqui deste lado. agora a Nossa Senhora. E agora a caminha do Menino Jesus. para imprimibilizar aqui o nosso presépio, agora vou passar, então, a cola diluída em água. Eu vou passar, então, em todas as imagens. eu vou deixar secar e depois vou, então, passar a cola aqui também por baixo da base do presépio e depois volto, então, com a peça seca. Eu já tenho aqui o presépio seco, portanto, a cola já secou. Eu passei cola aqui também por baixo. Agora, para dar o acabamento final aqui à peça, eu vou passar o verniz, verniz acrílico à base de água aqui em toda a peça. O verniz aqui vai proteger a peça, vai imprimibilizar a peça e também vai-lhe dar brilho. Eu estou a usar este verniz acrílico à base de água. No entanto, se vocês quiserem, também podem utilizar outro tipo de verniz, como, por exemplo, o verniz spray. Vocês vão passando assim em toda a peça, nas imagens e aqui na base e também depois aqui no fundo. Então, eu já envernizei aqui o presépio. Eu agora vou, então, deixar secar e quando ele estiver, então, seco e depois eu volto para vos mostrar, então, o resultado final aqui do presépio. O presépio ficou assim, estão a ver, muito brilhante. O verniz deu-lhe aqui um brilho muito bonito, como vocês podem ver. Ficou muito bonito mesmo o meu presépio. Estou a ver. Por baixo. e este foi, então, o nosso trabalho de hoje. Espero que vocês tenham gostado de aprender a fazer este presépio aqui comigo. Se vocês gostaram, deixem já o vosso like. O vosso like é muito importante para a divulgação aqui do canal. Deixem também o vosso comentário sobre o que é que vocês acharam deste lindo presépio feito com canudos de revista. Deixem também a vossa sugestão ou a vossa dúvida que eu depois irei responder a todos com muito carinho. Antes de terminar, queria só agradecer a todos vocês que aqui estiveram comigo até ao final. Um muito obrigado a todos. Um grande beijinho. E hoje vou ficando, então, por aqui. Espero por vocês no próximo vídeo.